Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática fazendo a última questão da FUVEST de 2024 que a gente vai fazer aqui no canal matéria de outras questões de Física e Matemática, COCO 85 e a questão 85 eu vou falar para vocês, é a FUVEST sendo a FUVEST não dá para esperar outra coisa, mas é uma questão muito bonita então, em todos os defeitos e qualidades, é uma questão difícil para a primeira fase que você tem ali pressionado por tempo mas é uma questão belíssima, espero que vocês curtam fazer essa questão ela diz o seguinte os números figurados são números que apresentam um total de pontos em certas configurações geométricas, por exemplo, os números figurados são triangulares são quais os números naturais podem ser representados geometricamente com a fórmula de um triângulo, os quatro primeiros números triangulares ilustrados na figura 1 apesar do número 1 não representar um triângulo, ele é considerado triangular até porque você tem que começar em algum lugar, então começa com o número 1 1, 3, 6, 10, você sai fazendo o triângulo aí pegou 1, colocou mais 2 aí, fez um triângulo, depois mais 3, fez outro triângulo vai fazer um triângulo cada vez maiores o outro exemplo de uma figurada é o bilongo apresenta o total de pontos de um quadro retangular em que o número de colunas é uma unidade a mais do que o número de linhas então, olha só, você tem 3 aqui, 2 aqui você tem 4 aqui e 3 aqui eu não expliquei triângulo porque acho que o triângulo é a figura autoexplicativa mas o oblongo é você formar esse tipo de retângulo eu acredito que o número quadrado seria algo assim 1, 4, 9, deve ser algo assim 16, aqui está falando o tal do oblongo a respeito dos números triangulares e números oblongos assinarem a alternativa correta é, vamos ver aí o que que dá, né primeiro vamos entender como é que isso funciona vamos começar aqui com os triangulares quem é o teu primeiro termo? o teu primeiro termo é 1 quem é o seu segundo termo? o seu segundo termo é 3 é 1 mais 2 você somou 2 aqui, ó você somou esses 2 aqui pra poder completar aqui quem é o teu terceiro termo? 1 mais 2 que você já tinha e você somou esses 3 aqui, ó 1 mais 2 mais 3, ó está ficando com cara de PA, ó teu quarto termo 1 mais 2 mais 3 mais 4 e por aí vai quem vai ser seu AN seu AN vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar a N então é a soma dos números de uma PA então, no teu número triangular o seu enésimo termo vai ser soma de PA, né primeiro termo mais o último vezes o número termo termos dividido por 2 então, espero que vocês estejam familiarizados com soma de PA se tiver dificuldade já tem essa explicação aqui no canal pra poder facilitar a vida de vocês, tá é uma demonstração até tranquila vou ver se eu deixo um card tá se eu esquecer vocês me lembram no caso do do oblongo aí, né fazendo esses retângulos teu primeiro termo é 2 seu segundo termo vai ser 2 mais somou 4 aqui teu terceiro termo vai ser 2 mais 4 mais somou 6 tá então seu quarto termo adivinha quanto é que você vai somar 8 2 mais 4 mais 6 mais 8 ó 12 mais 8, 20 então, quem vai ser seu enésimo termo? seu enésimo termo vai ser 2 mais 4 mais 8 mais um número par que como é par eu vou chamar de 2n eu vou chamar de 2n também por um outro motivo porque esse aqui é o primeiro termo esse aqui é o segundo esse aqui é o terceiro esse aqui é o quarto e esse aqui é o enésimo termo então, vê que o número de termos você está se multiplicando por 2 então, seu en vai ser duas vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n legal então aqui o que vai ter o tal do oblongo vai ser a soma da PA multiplicado por 2 então, basta você tirar aquele dividido por 2 e você vai encontrar seu número oblongo legal até aí uma coisa muito lógica tá sem grande problema agora para fazer para ver as opções vocês vão me desculpar a gente vai ter que usar algumas bruxarias aí para poder ver o que que dá para fazer na letra A tudo bem porque ele diz vamos ver se se a letra A é falsa ou verdadeira até aí tudo bem porque você diz que é esse um número triangular então 1 mais n vezes n dividido por 2 e você quer saber quem é o 15º termo aí basta basta você substituir aqui 15 vezes 15 dividido por 2 8 vezes 15 e 8 vezes 15 é 8 vezes 10 que é 80 8 vezes 5 40 80 mais 40 é 120 então essa aqui é falsa tá letra A é falsa letra B o 13º número triangular é primo teria que fazer a conta e o trigésimo número é ímpar não tem como ser ímpar na verdade também não tem como ser primo né porque você tem dois fatores aqui diferentes então a letra B é verdadeira que nem nota de 3 reais é totalmente falsa 156 não é oblongo nem triangular tá eu poderia fazer na moral né mas não vou fazer na moral não eu já testei com 15 vou testar com 16 16 mais 1 vezes 16 dividido por 2 dá 17 vezes 8 17 vezes 8 156 vai 5 136 não vamos tentar 17 17 mais 1 vezes 17 2 então vai dar 18 9 vezes 17 90 90 90 mais 7 63 3 153 bateu na trave né o próximo número vai ser muito maior do que 156 você não precisa nem fazer a conta tá se você quiser fazer né fique à vontade mas tá vendo que o intervalo é grandão o intervalo de 3 pode ser aqui então a letra C também é falsa e vamos abrir espaço aqui pra fazer a letra D a letra D pelo que eu me engano quando eu dei uma ensaiada nessa questão é verdadeira a letra E é falsa também a diferença entre dois números triangulares consecutivos são termos de uma progressão geométrica não é 2 3 4 PA não PG então é falsa então a letra D é verdadeira a arte do chute você já marca a letra D e sai correndo dessa questão pelo amor de Deus porque pra provar isso aqui a gente vai ter que dar um pouquinho de trabalho né 210 vamos tentar fazer o triangular na moral N mais 1 vezes N dividido por 2 é 210 show de bola então fica N mais 1 vezes N é igual a 420 deu samba deu samba é lógico que se você não tiver nenhuma ideia na hora de matar essa questão aqui ó chegou aqui não vai ter certeza lembra lembrando que isso aqui é múltipla escolha tá você não tem que mostrar as contas pra banca você tem que matar a questão o 7 seria jogar um Bhaskara aí né mas vamos pensar em Bhaskara não vamos pensar que esses dois números são consecutivos tá e o que é que você tem ó 21 vezes 20 20 ao quadrado 400 mais 20 420 bateu bonitinho tá então esse aqui beleza seu termo é o vigésimo termo aqui ó vamos ver como é que dá o que que dá pra fazer com o triangular vou ter n mais 1 vezes n é igual a 210 gente eu vou testar na maior cara de pau números consecutivos 10 vezes 11 tá longe vou tentar 12 12 12 vezes 13 12 vezes 13 144 tá longe ainda vou não não salto aí 15 vezes 16 15 ao quadrado 225 mais 15 240 fui além deixa eu voltar deixa eu dar um passo atrás então 14 vezes 15 acho que achei 14 seria o teu n né então n mais 1 15 vezes 14 é a resposta porque 14 ao quadrado é 169 13 ao quadrado anta 196 mais 14 bateu 210 legal lembrando a vocês que se eu quisesse eu fosse um professor normal aqui eu ia ter que usar a máscara duas vezes fazer a conta bonitinha mas pelo amor de Deus pelo tamanho dessa questão eu já gastei 11 minutos aqui tudo bem que eu tô fazendo e explicando mas mesmo assim aquela coisa de questão você tem de 3 a 5 minutos pra fazer aqui a gente e te digo mais dependendo do que você tá fazendo da vida do que você vai querer da Fulvestre é questão pra você pular deixa ela lá pro final da prova sabe quando ficam só 3 alunos você é um dos 3 aí é que você vai tentar fazer essa questão porque é trabalhosa é uma questão inteligente é uma questão bonita mas trabalhosa pra caramba que a gente faz aquele questionamento que eu já coloquei aqui em relação a Fulvestre a banca tem conhecimento aberta mas meio que não dá chance pra quem pra quem não tem condição de fazer cursinhos de alto nível né assim a sensação que eu tenho é essa posso estar enganado é isso lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia pedindo pra você deixar um like aí essa questão em particular apesar de eu ter achado ela muito bonita se você quiser deixar de dislike eu vou compreender compartilha com os amigos se gostam do trabalho com os inimigos se não gostam tanto assim drive na descrição do canal um montão de recursos pra te ajudar e não mais aquele enorme aquele gigante aquele abraço e não mais